Olá, adoradores! Eu sou a Tamiri Gerota e se você é novo por aqui, se inscreva! Aqui tem vídeo toda semana, três vezes na semana, então tem muito vídeo lindo para você que quer se inspirar e também começar a fazer o scrap, fazer o seu devocional, porque o vídeo de domingo é dedicado ao meu devocional criativo. Quero muito compartilhar com vocês um recebidinhos muito especial, que foi esse livro de colorir aqui, gente, olha que lindo, ele está no plástico, eu ainda não abri, que eu deixei para abrir aqui junto com vocês. Esse livro de colorir, ele veio da Geográfica Editora, ele mede 24 por 24 centímetros, tem 72 folhas e folha de 90 gramas. Como vocês podem ver aqui, nesse exemplo, foi usado aquarela para poder colorir, mas se você não quiser usar com aquarela, você quiser usar com lápis normal, com canetinha, você pode. A folha, ela é um pouquinho mais grossa que o papel tradicional, de 75 gramas, então eu acho que é uma gramatura legal, sim, para quem quer trabalhar com aquarela, mas com menos água, tá? Então, esse livro aqui é um livro muito, muito legal para quem quer presentear, né, crianças, ou então você quer mesmo um livro para colorir anti-estresse, que é essa proposta, livro de colorir e anti-estresse, então no caso também é para adulto, né? E você quer no tema, assim, da Bíblia e poder colorir, enquanto você aprende um pouquinho também da palavra do Senhor. Então, eu vou virar ele aqui, olha só, aqui, olha que legal, aqui tem essa imagem ilustrada, né, e colorida, e aqui é só o desenho dela, então quando a gente colore, a gente dá a vida para o desenho, né, gente? Aí aqui atrás está escrito assim, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Com as ilustrações ricas em detalhes, você é convidado para refletir nas histórias das Sagradas Escrituras e aliviar todo o estresse, podendo ver a transformação do preto em branco em algo vivo, assemelhando-se à mudança que Deus faz em nossas vidas quando o conhecemos. Por meio deste livro, você percorrerá um lindo caminho pela história da humanidade e conhecerá as maravilhas que Deus fez desde o início do mundo, fazendo um passeio, iniciando na criação do universo, conhecendo as pragas do Egito, passando pela cova dos leões, lembrando as parábolas, a crucificação e o fim dos tempos. Então, vamos abrir, gente, eu estou ansiosa para ver as ilustrações, que eu ainda não vi nada. Nossa, olha que capa linda, tem um brilho assim aqui no nome, muito linda. Ai, olha, gente, tem a folha amarelada, o papel amarelado. Então, aqui é a primeira, né, a capa. Olha, a folha é bem grossa mesmo. As ilustrações são da Agatha Rolim e é publicado pela editora, tá? Então, aqui começa com este livro, pertence a, e aqui vai o nome da pessoa. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, aqui já tem um versículo indicando embaixo a versão, que é NVI. Achei bem legal. Bem-vindo ao incrível caminho pelas histórias da Bíblia. E aqui tem uma mensagem e também uma guirlanda, que a gente já pode colorir. Ai, olha que legal. E viu, Deus, que era bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí